O que foi? O que foi? O que é isso? O que foi ali meu dedo? Tchau ARA! ARA! Pera aí Ele bateu Eu to suave e tranquilão Eu to suave e tranquilão Eu comecei o vídeo radicalmente porque A gente vai gravar aquela famosa Pegue que a gente já fez uma vez Faça-me rir ou pague? Que nome meu filho? Vai me empagar quanto? Um tapa a mão é assim como é que você não conhece meu nome é matheus pai em silva mais conhecido como painzeiro e meu segundo nome não veio do nada veio do meu segurei nome só um capim de leve tô com dois cabelos não sei não funciona mas isso aqui funciona vamos lá começar se não o vídeo vai ficar com 17 de novo fora cada um vai ter quanto tempo um minuto quem vai fazer o outro primeiro a gente vai tirar aqui exatamente tá pelo visto o competidor de gabriel venceu para de pular que eu vou falar que eu não sei o que é que eu vou fazer o que eu vou fazer só os primeiros segundos então aguenta tá rindo tá rindo riu você riu não consegue mostrar a gente mais não o negócio agora é ter que resistir com força e pra gente começar bolado pra vocês deixarem o like você vai correr só de cueca na rua você tá zoando tem 10 segundos para sair 9 7 6 5 4 3 2 1 o que eu tô fazendo a minha vida não fala tá bom tá bom eu já abri eu gostosinho aí eu passei tudo bom isso é america não deixei eu aqui tinha um carro ali tinham várias pessoas você vai acontecer com você irmão vai lá vai lá vai me contando 3 2 já começou ó cabeça de microfone é o zumbi é o zumbi olha ali como é que ele parece o álbum e os isquios tá bem sério tá bem sério ai seu tempo tá acabando que é seu tava aí que essas olheiras mais o arinho ontem nós chegamos né zé o arinho atrasadão o matheus beleza lá falando o negócio nós voando o trem aí depois que o matheus chegou lá na cozinha lá no banheiro no arinho o que é que asa o tomou ela não então não a ganhar são né ad perder arew Eu vou fazer você rir, meu querido. É. Você ia falar, mas só que eu atrapalhei. Qual que é a prenda que você vai querer fazer? Você vai falar depois ou... Eu falo depois que é pior, tá bom, camarada? Não, meu camarada. Pode começar, então. Aqui, ó. Começando. O quê? Você acha engraçado ser feio? Aqui. Como é que você toma água mesmo, cara? Não. Não. É? É isso aí. Aqui, você tem que ficar quietinho. Você não pode movimentar a boca não. Só você vai perder. Aqui, tô com cara de quem tá rindo pra você. Olha, olha dentro do meu... Tô com cara de quem tá rindo pra você. Eu tô com cara de quê? Tô com cara de esquilo, pô? Você para de tampar sua cara com a mão que a câmera tem que ver o seu rosto. Pode virar um pouco pra cá. Eles querem ver minha cara de fúria? Feio aqui é você. Eu sou mesmo. Olha pra mim. Parecendo esquilinho. Sabe aqueles esquilos bombados? Você tem 10 segundos. Você tá querendo me intimidar? Sim. Tô com cara de quê? De quem tá intimidado. Tem 2 segundos. Acabou! Decepção, Matheus. Acabou pra você. Seguinte. Lembra da jacuzzi? Não lembro, não. Tá fedendo pra caramba e tá feio. Tá muito nojento. Nossa. Olha que nojo. Caraca, velho. Tá fedendo muito. É, pra entrar. De novo, tá? De novo, tá? De novo, tá? De novo, tá? Eu sou o cara. Ai, tá muito nojento. Ai, tá muito nojento. Ai, tá muito nojento. Tá muito nojento. Credo. Ai, eu suspei, meu. Não, sério. Eu vou desculpar. Olha isso. A água tá só. Já cumpri meu desafio. Credo. Vem, gente. Se apareceu com o terceiro olho aí, vai ser um vídeo. Aparecer com o terceiro olho. A gente vai jogar na chuva. Não paga nem na chuva. Não paga não, velho. Eu vou fazer ele rir agora. Eu vou fazer ele rir. Exatamente. Valendo. Olha para a vida do céu. Quer algum cronometrismo? Sim, senhora. Fica de olho. Riu. Riu. Tá rindo com essa boquinha de... É. Já riu, filho. Acabou. 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 Ok, cara. Vai, vai, vai. Vai. Acabou, acabou comigo. A policia, quem se pode ser eu! Sem a gente fecha, nem fecha. Então, essa é sua punição, você vai ter que comer isso aí. Olha isso aqui. Sem reparar o que a gente... só para mostrar aqui ó tá aqui ó o pãozinho aqui ó é esse mesmo é esse pão não tá embora o seu foi mais de boa o joão ainda foi generoso você vai ter que engolir você estava com fome e olha que tá na hora do café quantas horas já deu já deu sonho vamos para o próximo agora eu já vou falar qual vai ser a prenda que eu vou escolher demorou que eu vou pegar pesado que agora vai ter que deixar eu cortar o cabelo com o mar não está brincando não é já é a fazer o cne é o biel faz o nosso a gente pode ter certeza que eu sei cortar o cabelo muito bem 3 2 1 rolando rolando já tá valendo vamos fazer de tudo para eles verem seu cabelo embora que saco qual é o que fazer aqui não velho eu tenho que fazer aqui não eu tenho que fazer aqui não pô velho o joão sua zoninha é tão grande mas tão grande que parece dois satélites eu acho que era agora que era o momento que a gente vai cortar isso eu precisava cortar o cabelo dele essa juba aí vamos vamos eu não quero fazer isso uma vez eu por que a gente está fazendo de novo é repetir é uma grande coisa que você está usando aí obrigado por ouvir vou dar uma desfarca o que é a 4 você não sabe nem cortar o cabelo você está pegando o negócio ainda não é onde você vai fazer isso? se você aprender esse negócio ali olha a barba dele também faça a barba tem vontade de graça aqui vou falar com você moral velho se você não me deixar o like como ele fazia isso por vocês ai liga o trem calma manhã você precisa pintar a minha orelha tem umas casquinhas de ouro aqui você não está lavando aí não? eu tenho certeza que você não sabe cortar o cabelo dele ele não sabe dar muito óbvio é isso ai o corte que você vai fazer? então vai یا quanto? chega o convidato chega o convidato Essa é a nossa obra de arte O que vocês acharam? E aí, Jão? Curtiu, cara? Penteado estilo Chun-Li, né? Estou diretamente em Paris Vindo do Street Fighter Embalaram eu, velho Parece que coros Ô, Jão, você ficou lindo, viu, cara? Tá lindo Você ficou lindo Ficou uma gatinha Ainda aqui, tia, a zoar mais Ô, meu, na moral, tira o Gabriel daqui Pega essa câmera e tira ele daqui Eu tô com tanto ótimo Não, 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 não Não, 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 não Eu não recomendo essa barbearia Porque ele é um péssimo trabalhador Olha lá, olha isso aqui, tá cheio de falha Poxa, mas o que que é isso? Completar a cereja no bolo Eu vou comer esse Assim Deixa o like E aí